Exemplares como esse aqui começaram a circular nesta madrugada. Eram cerca de 10 combis. Quatro delas foram abordadas pelos assessores do deputado estadual Bernardo Rossi. Eram milhares de exemplares distribuídos por diversos bairros da cidade. Todos ligavam o deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Petrópolis, Bernardo Rossi, ao escândalo que ocorreu no Detran. Na ocasião, o chefe do posto e outros funcionários foram afastados do cargo. Quatro mil cópias foram recolhidas. Bernardo Rossi negou as acusações. É um jornal apócrifo, sem assinaturas, com juras, calúnias, mentiras, difamações, para tentar confundir a cabeça do eleitor. Segundo conta Bernardo Rossi, um policial militar da cidade, fazia a escolta das combis que transportavam os jornais. Ainda de acordo com Bernardo, há suspeitas de que o PM possui ligações com os seguranças do atual prefeito, Paulo Mustrange. Na hora ele ligou para o segurança do prefeito e falou, me pegaram aqui e deu problema, o que eu faço? Então a gente vai ver e vai apurar esses fatos. Então você acredita que é a ligação com o prefeito? Eu não posso dar certeza de nada. Esses são os fatos e a polícia está aqui, a delegacia está aqui para apurar e averiguar esses fatos. O ex-prefeito Rubens Bontempo também foi alvo de acusações. Um jornal começou a circular ainda nesta madrugada. Ele conta que não é a primeira vez que passa por situações semelhantes a essa. Mais uma vez fui vítima de calúnia, juros de defamação, panfleto apócrifo, e que foi despejado também nesta madrugada aqui na cidade de Petrópolis. O ex-prefeito de 2010, sabendo que é difícil você conseguir identificar quem são os atores e os autores que estão envolvidos diretamente com essa questão. Mas dessa vez vai ser diferente, a gente vai até as últimas consequências. Episódios como hoje dão indícios de que a corrida eleitoral já começou na cidade. Os casos foram registrados na centésima quinta delegacia de polícia. Bernardo Rossi contou que irá fazer a denúncia para o Ministério Público e também a Justiça Eleitoral. Segundo o deputado, o policial militar envolvido está detido e vai prestar esclarecimentos. Já estou indo ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, também denunciar essa vergonha, essa covardia. Esse PM já está detido no batalhão e espero que ele diga a verdade de quem mandou ele fazer esse trabalho sujo.